Você vai precisar de uma champanhe. Eu já peguei um pouco dessa champanhe, porque eu usei uma outra simpatia. Mas você vai pegar uma garrafa cheia, que você vai abrir, laroe pombogira, pombogira e mojubá. Vai pegar um pedaço de papel branco, rosa ou vermelho, vai dobrar em sete pedacinhos e vai colocar aqui nesse papel, é o nome da pessoa que você quer ver pertinho de você. Você coloca, tampa novamente e aí depois que você tampou, você faz assim. Ó Dona Maria Mulango, traga a pessoa para mim. Aí você vai fazendo. Ó Pombogira, Dona Maria Mulango, traga tal pessoa para mim. Vai mentalizando e firmando. Ó Pombogira, traga. Aí você faz sete vezes isso na sua frente, para que a pessoa venha. Depois que isso foi feito, você abre e deixa a champanhe esparramado no chão. Ou faça isso em uma encruzilhada, chamando a pessoa para perto de você. O que esparramou, deixa cair. Porque as lebaras vão usufruir-se dessa força e trazê-la. Trazê-la. O que ficar dentro da garrafa, deixa a garrafa no chão. Tá? E as Pombogiras tragam essa pessoa. Deixa a lava ir embora. Vira as costas e só pede para a Dona Maria Mulango trabalhar por você e trazer a pessoa na palma de suas mãos. Boa sorte e boas vibrações. Bem, vamos. Tchau.